Ficais perplexos quando digo que o minuto de dia de sentimento alegre e real desta poderosa perfeição de Deus permeando vossa mente e ser com sua plena atividade transmutaria e transformaria vossa integral aparência exterior. Um ótimo dia, alquimistas, uma ótima quinta-feira. A perplexidade, ela está no silêncio. E quando você pausa, quando você para, quando você coloca a sua intenção no positivo, tudo muda. Eu digo muito aos meus estudantes, meus aprendizes, que é necessário trabalhar o verbo. E o verbo fortaleza, de se fortalecer, de se sentir ali uma carapaça, uma casca, um escudo, você está blindado, você está vivendo o positivo e a coisa está andando. Então é por isso que você tem que dar atenção ao que você fala, tem que dar atenção aonde você vive, o que você frequenta, como você se movimenta, ações e comportamentos, para que você possa ter cada vez um dia melhor. É assim que as coisas vão crescendo, caminhando e acontecendo. É um grande prazer poder sempre estar à frente de vocês, olhando para vocês e mostrando esse conhecimento. Nos cursos, que eu estive agora, por exemplo, no final de semana em Curitiba, uma cidade, foi a primeira cidade que eu comecei fora de São Paulo. E eu deixo o meu agradecimento pelas pessoas que me acolhem lá, pelas pessoas que trazem o carinho, a participação nas aulas. E cada vez aprendizes de outros lugares, de outras cidades próximas, fazendo isso crescer cada vez mais. E agora, nesse final de semana, é a vez do Chile, depois eu vou estar em Porto Alegre, depois Rio de Janeiro e depois em São Paulo. Então, sigam aí o Alquimista, se preparem, para que você possa ter esse grande conhecimento e degustar isso da melhor maneira possível, para que você possa crescer cada vez mais. Pensando nisso, gravei mais um CD de meditação, falando sobre a mulher, sobre a mãe. Bendita a mulher que me gerou, e bendita as mulheres que não me geraram. Assim disse Jesus. Então, é uma grande homenagem também a ele, também a Maria, a você mulher, independente de você ser mãe ou não, porque você é mulher, e quando você ouvir isso, você vai entender. E mesmo os homens entenderam o feminino, entenderam como é que você pode crescer. É o feminino que faz as coisas acontecerem, é o feminino que faz com que as coisas cheguem até você. Então, é um material precioso, que eu gravei com muito carinho, como todos, com muito amor, com muita inspiração, para que você possa crescer cada vez mais. E o que é dito, né, todo o nosso caminho é feito de inspiração e transpiração. É necessário movimento para que as coisas aconteçam. Nada cai na sua cabeça. Você tem que fazer os movimentos para que as coisas cheguem até você, de alguma forma, da melhor maneira possível. A criança corre entre seus sonhos, buscando a renovação de sua esperança e de ser tudo aquilo que quer. Qual de nós não é essa esperança? Qual de nós, lá no fundo do nosso coração, não se comporta psicologicamente como esta criança? Por que não assumirmos esta criança e, de vez por todas, gritais as circunstâncias da vida? Nossa independência. Estar preso a algum, ou algo, ou alguém, que com isso o ser humano busca a abnegação. Renovar a vossa vida na esperança de ser aquilo que você realmente quer ser. Tal a criança, correndo entre seus sonhos. E o que mais podemos esperar da vida, se não a oportunidade de permitirmos o crescimento daquilo que sonhamos para nós, como fruto de justiça. A meditação da Lua Crescente, que está no livro Arte do Equilíbrio, Oponopono e também nos Quatro Verdes. Quem tem o livro, leia. Estamos em Lua Crescente e a Lua que representa a primavera. Eu que digo a vocês, estamos sempre na primavera, sempre. O alquimista, a única instação que ele vive é a primavera. O lado crescente é onde as coisas germinam, dão frutos. É onde você tem todo o seu sustento. Tudo que é invisível a você, passa a ser visível. De alguma forma ele acontece. Então, se você está no verão, viva a primavera. Se você está no outono, viva a primavera. E assim por diante. Então, a Lua Crescente, que representa este movimento, onde tudo cresce, floresce e acontece. Então, quem tem a meditação, leia. E quem não tem, providencie. É um grande material. São as quatro luas aqui inscritas. E também a Lua Negra, que é o último dia da Lua Minguante. Então, se você quiser saber mais sobre luas, procure aí fazer um workshop sobre as luas. Busque fazer cursos. Busque conhecimento. A alquimia oferece N caminhos, uma infinidade de coisas, para que você possa crescer cada vez mais. Para que você possa entender este universo e chegar aonde você quiser. Todo mundo pode conquistar qualquer coisa. Desde que você queira fazer isso. Desde que você faça os movimentos. E este estudo, este conhecimento, te mostra o melhor caminho. Te mostra a porta certa para você abrir. Te mostra a escada certa para você subir. E assim por diante. Venha fazer parte desta família. Venha conhecer este grande conhecimento. E se aprofundar nele. Hoje praticamente com mais de 600 vídeos aí. Quase 700 vídeos colocados no YouTube. Para você poder assistir gratuitamente na sua casa. No seu lar. No seu escritório. No seu carro. Com os amigos. Para você poder aprender cada vez mais. Como fala. Como se movimenta. Como se mexe. Como as coisas acontecem para você. Esse mês. Estamos falando do DVD 8. Cada mês eu coloco um DVD em destaque. Com um custo menor. Para que você possa conhecer o meu trabalho. Hoje praticamente com 20 DVDs gravados. Cada mês eu vou demonstrando um. Para que você possa buscar isso. O ano 8 foi o primeiro que eu gravei do BBG. Do Bom Belly Grande. O BBG é um trabalho maravilhoso. Onde ensina vários aspectos para você poder crescer. Para como você pode mudar de ano. Como você pode crescer o ano todo. Não é só a virada do ano. E falando nisso. Já o BBG de 2018. Já está sendo vendido as inscrições. Aí os convites. Se movimenta. Porque vai ser um horário só. E um só movimento. Um só curso. Esse ano já vou mudar tudo. Para que nós possamos ter aí um outro trabalho. De uma outra forma. Então é isso. Como eu falo para vocês. O novo tem que habitar a nossa vida. Paz. 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 Desce em mim. E retira todos os tormentos que me assaltam. Retira todos os problemas que me espreitam. E retira tudo que é negativo em mim. Paz. 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 Desce em mim. E tome os meus problemas em teus turbilhões. Carrega-os instantaneamente. E leva-os para longe de mim. Para a luz que os consuma. Conduz-me a paz. Conduz-me a serenidade. E dá-me o que necessário. Para que este turbilhão que me assaltou. Não seja mais que uma recordação desagradável. Oh, sim. Dá-me a paz que impede esses problemas de se manifestarem. Que impede esses problemas de me atormentar e inquietar. E que estes turbilhões voltem para lá de onde vieram. Que essa força me torne forte. Que essa força ao contrário. me abra os olhos, me dê a paz, me dê a paz, me dê a paz, a confiança e a calma. Que minha presença pôr-se em sua mão sobre todos esses problemas e apague tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com rapidez e o grau pela luz do grande sol central. Esse grande apelo, essa grande oração do Deus do grande norte. É para que você possa eliminar as suas tempestades. Para que você possa aí colocar a sua vida cada vez mais em equilíbrio. Quando eu principiei esse caminho, sempre usei muito essa oração e faço ela com grande prazer. Deus, nosso Pai, que sois todo o poder e a bondade. E dai a força àqueles que passam pela aprovação. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajante, a estrela guia. Ao aflito, à consolação. E ao doente, o repouso. Pai, dai o culpado ao arrependimento, ao espírito, à verdade. A criança, o guia. Ao órfão, o Pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos reconhecem. E esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor, pode abraçar a terra. Dai-nos beber nessa fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento e de amor. Como o Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão e dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas, espíritos, o espelho onde refletirá a sua santa e divina imagem. Lembrando que a nossa, nosso encontro de oração, estamos praticamente com as vagas quase encerradas. São apenas 50 lugares, tem pouquíssimos aí. Reserve o seu assento, a sua cadeira, para poder estar orando conosco pelo planeta. Muito obrigado, tenham um excelente dia, uma excelente semana. E cuidem muito da sua vida e esqueçam a vida dos outros. Quer cuidar de alguém? Ore pela pessoa, ore por eles e você vai ver o quanto a sua vida muda e o quanto a vida do outro muda. Aprenda a orar, aprenda a rezar, aprenda a meditar. Agora, aguardo vocês aí nos cursos, para que você possa expandir a sua consciência cada vez mais. Muito obrigado, dizendo que afetuosamente eu sou. Produtos Arte do Equilíbrio Visite www.arte-do-equilibrio-loja.com.br E conheça os produtos que foram criados, desenvolvidos e consagrados pelo alquimista Alcides Meliado Filho especialmente para você. Visite agora www.arte-do-equilibrio-loja.com.br E surpreenda-se. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto